Música Fundado em 11 de julho de 1997, o Teatro São José é uma realização do Coronel Barbosa Ferraz. Que acreditava que a cidade precisava de um teatro maior e mais luxuoso. Seu nome deve-se a sua localização, que é a rua São José, número 779, bem no centro de Piracicaba. Você sabia que além de teatro, aqui também teve espaço para uma sala de cinema? Foi aqui que em 24 de outubro de 1929, o público piracicabana assistiu a estreia do cinema sonoro na cidade. Com a exibição do filme O Pagão, de John Rossell. Ah, mas essa história vai muito além. Quer saber mais? Então acesse o link que aparece aqui e descubra um universo de arte, história e magia. Música 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 Música